O Conselho Nacional de Trânsito prorrogou, por tempo indeterminado, o prazo para apelação de multas em seis estados e no Distrito Federal. Em São Paulo, um erro na notificação de infrações tem dado dor de cabeça aos motoristas. Quem comprou um carro usado no ano passado relata ter recebido multas no próprio nome por infrações cometidas pelo antigo dono. Lucas trocou de carro em agosto do ano passado, bem no meio da pandemia. Na época, o Detran havia suspendido a emissão de multas e, no documento do carro, apontou que não havia qualquer infração em aberto. Em fevereiro, veio a surpresa, uma notificação de infração de rodízio. A data da multa era anterior à da compra do carro, mas, mesmo assim, o documento veio no nome dele. Uma série de portarias publicadas no Diário Oficial da União desta quarta-feira prorrogam, por tempo indeterminado, o prazo de apelação de notificações já emitidas pelos órgãos estaduais. Entre eles, está São Paulo. Aqui, o motorista precisa fazer a apelação no Detran, pelo aplicativo de celular ou na internet. Mas, na prática, isso nem sempre funciona. No sistema, estava constando que a data tinha expirado. Tentei ligar lá, no Detran, não consegui falar com ninguém. Tentei pelo aplicativo, tentei pelo site deles, não consegui também. E resolvi assumir as pontuações do meu nome. Segundo este professor de legislação de trânsito, é obrigação do órgão público que emitiu a multa receber o pedido de recurso das infrações dentro do prazo estabelecido. Nesse processo administrativo de multa, ele tem alguns momentos em que pode se defender. Ele tem a defesa prévia, assim que ele recebe a primeira notificação. Se ele venha receber a multa, a penalidade, ele tem recurso, ele tem direito até em dois recursos. Então, em qualquer uma dessas possibilidades, o que ele vai precisar fazer junto ao órgão de trânsito é comprovar que ele fez a transferência de propriedade no prazo certo, porque aí ele está se eximindo da responsabilidade.